Música Gente, são 11h52 Eu não tô com sono Eu vou mostrar pra vocês o que a gente deve fazer quando você não tá com sono Segue e me acompanha Música 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 Balança aí, ó Essa aula, gente, que eu vou fazer agora pra vocês É uma aula quando vocês estão aí Querendo achar o sono e não conseguem Segura comigo aqui, ó Sentado na cadeira do computador No canto do quarto E lembrando, é claro que vai continuar as aulas da praça, gente É lógico, é porque tá chovendo, tá? Por isso que eu tô pondo essas aulas E hoje, eu faço isso normalmente Que eu vou fazer agora Só que é o seguinte Eu não gravava, agora eu vou gravar Porque o que que acontece? Temos vocês pra assistir Estica de novo Respira fundo Olha Não pensa você que vai ser leve não, tá? Puxa A gente vai mexendo a musculatura Eu vou aproveitar pra falar um pouco com vocês Troca de lado Puxa Volta Respira Assopra Ó, presta atenção Segura lá em cima Respira Olha a barriga Assopra De novo Inspira As mãos viradas pra fora Força o braço Força o braço Estica Respira Respira Assopra Respira E assopra Estica de volta É o seguinte, gente Nós vamos fazer exercícios Que podem parecer leves Sai da cadeira Segura Ó Segura na cadeira Se a cadeira for assim Tudo bem Se não, ó Segura Só alonga Aí volta Troca de lado Segura do outro lado Isso É você que já tá um tempo Sentado aí na cadeira Aí volta Ó Vira de lado Eu viro de lado Você só olha, hein, mãe, tá? Subiu Foi lá embaixo Fica Ó, é que já tá me dando calor, tá? Respira Assopra Relaxa as costas Respira Assopra Mais uma Olha meus braços Atrás da orelha Tá vendo, ó Mantém Se eu não posso Subir atrás da orelha Força o máximo que você puder Porque você vai trabalhar Com toda a sua musculatura Da coluna É um movimento simples, ó Estica o braço Estica Ó, assopra Mas é um movimento simples Que feito na postura correta Vai trazer a aceleração que você precisa Respira Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Prende a barriga Por isso que eu tirei a camiseta Que eu quero que vocês prestem atenção no abdômen preso E eu Também tenho que prestar atenção nele Foi 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 Abaixou Um Dois Esqueci de prender o cabelo Vou prender Aí roda Roda Pro lado que vocês quiserem Não tem a barriga presa Forçando os ombros pra trás Arruma esses ombros Mantenha o braço embaixo E troca de lado Roda pro outro lado E um Eu quero que você fique até o final dessa aula Porque ela vai te trazer um benefício bom Aí pra baixo Pra cima Pra baixo Eu vou prender o cabelo Tá? É que é o seguinte Gente Respira Assopra Eu não me programo pra fazer aula Eu simplesmente Se eu tenho vontade de gravar vídeo Eu gravo pra vocês Só que a ginástica é pra mim E aí eu penso Por que que vocês não podem acompanhar? Peraí que eu achei uma chuchinha aqui embaixo Ó Respira fundo Assopra fundo Deixa os braços largos Largados lá embaixo aqui os dois Respira Enquanto eu prendo o cabelo E assopra Eu não gosto de fazer muito corte no vídeo Respira Assopra Muito bem Olha só Cruza sua perna direita Calcanhar Pezinho tá bonitinho Calcanhar Força ele Segura Põe o calcanhar Respira fundo Joga lá na frente Segura Vocês vão sentir Pegar aqui atrás Aqui Joga o braço lá na frente Estica Respira Um Dois Três Estica esse braço Relaxou Aí ó Troca de perna Perceberam que o meu pé tá duro Minha barriga encolhida Ó Puxa Puxa Deixa duro Respira Estica o braço Forçou pra trás Foi Segura Respira Um Dois E três Aí muito bem Voltou Já estamos aquecidos Vamos começar a parte da força da ginástica Vou aumentar um pouquinho Tá Se você puder Senta na pontinha da sua cadeira Ó Segura o braço pra trás Força Segura Vai Volta Vai Volta Vai Volta Ó Força o ombro pra trás Força Só Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Força Força Deixa a ponta do pé esticada Pesa muito mais Ó o meu ombro puxado pra trás Agora flexiona Puxa Dois Sopra Respira Força Isso Mantenha essa linha de postura Ó lá Força Vocês vão sentir muito a força E é uma ginástica pequenininha Só pra dar sono Aí relaxou Escorregou Volta Respira Assopra Respira Assopra Vira o outro lado Abastou Segura o lado Força Prende Tente Estica Foi Um Dois Três Ficou Sobe Um Dois Três Quatro Vai Cinco Seis Tente Oito Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Três Um Dois Três Quatro Vocês vão sentir bem O medo que o ciático Aí relaxou Trouxe Respira Assopra Respira Assopra Inspira Assopra Um pouco mais avançado Vai subir Vai subir Vai como se for sair da cadeira Sobe Segura a cadeira do lado Foi Foi E vai ficar Um Dois Ó Pontinha do pé Puxão Só que eu vou querer tirar Tira 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 Força Três Vocês vão sentir Pegue aqui Ó lá Pega a barriga Traz Força Trabalha A musculatura das costas Parou Relaxou Respira Assopra Respira Assopra Respira Respira Eu vou dificultar muito agora Gente Só faz se você puder Mas se você não puder Vou mostrar como fazer Sentou na ponta de novo Segura bem na sua cadeira Cuidado Pra não cair Segurou Vai puxar as duas Sobre Um Dois Sete Deu Só dezesseis Respirou Assoprou Respirou Assoprou Respirou Assoprou Assoprou E vamos fazer Só um movimento Calistênico Que é O que é o calistênico? Parar e ficar Segurou Trava Respira Trava o abdômen Puxa o bígula Pra dentro Aperta o joelho Flexiona o pé Trava a mão Trava os ombros Respira fundo Assopra Saiu Tirou Fica E um Fica Fica Ruta o joelho No outro Sete Aí Relaxou Respirou Abre Assopra Eu já estou suando Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Vamos sair da barriga E vamos pro bumbum? Ó Vai usar sua cadeira Segura aqui Mãozinha Lembrando que vai continuar A tendo lá na praça Normal, tá? Flexionou Ó Joga o bumbum pra trás Um pouquinho Segura lá atrás O pezinho Dobra Sobe até a linha Do cabio Tá vendo? Olha os ombros Empurrados Tá vendo? Olhou pra cima Prende a barriga Empurra Só isso Só isso Empurra Mantenha lá em cima Não deixa Descer Da linha do quadril Mantém sua postura Aí você vai sentir Só na linha do bumbum Só na linha do bumbum Prenda a barriga Vai Força Parou Recolheu Subiu Respirou Respirou Assobrou Isso que eu gosto Do meu quarto Agora Meu quarto Eu faço ginástica Se eu tiver com vontade Divino com vocês Ó Outro lado Segura aqui Mãozinha inteira Vai lá Flexionou Abriu Subiu Segurou Ó O ombro Mantém Encontra a postura Flexiona bem o pezinho Foi E Um Quatro Três Quando você faz tudo Na postura correta Você sente Pegar a musculatura Prende a barriga Não deixe o pé descer Mais que o quadril Foi Aí se você não pode Faz o seu ângulo Tá? Mas eu Posso o máximo que eu posso Sem também me machucar Mantenha a postura Seis Parou Relaxou Trouxe o quadril Respira fundo Assobra Respira Assopra De novo Assopra Vamos relaxar um pouco isso Ó Bumbum Segurando na parede Essa aula tem Pra dona Célia Que o senhor tem hoje Ó Segurou Desceu Subiu Flexionou o pé Puxa Um Dois Três Quatro Tá vendo que tá Joelho acima do quadril E olha meu joelho de baixo Eu só senti Bumbum Puxa Vai Mais um oito Concentra na música Vai sentir Queimar muito Vai Vem junto Comigo Puxa Descansar Subiu Alombra lá Ó Estica Viu o pezinho lá Ó Encaixa Subiu Estica lá Respira Assopra Respira Assopra Voltou Vamos fazer Outro lado Segura Olha a mão Travou Foi Um Três Quatro Tá vendo ó Sete Prende a barriga Dois Poste os ombros Pra trás Seis Sua hora escorrendo Ó Vai Sabe por que eu tô fazendo ginástica no quarto Você que faz em casa Que me empolgou Sete Oito Alombou Subiu Segura Respira Assopra Respira Aí volta Respirou Assoprou Respirou Estica lá ó Manda Estica a perna direita Segura Respira fundo Volta Alonga Volta Respirou Assoprou Só pra acabar ó É pouco tá gente Segurei aqui embaixo Ficou Um Só isso ó Já vai sentir Prende a barriga Isso Força Junto comigo Vai Força Dois Força Ai É isso Tem que sentir isso Senão não dá Barulho Ó É um cansaço Esse cansaço Ficou mole Ó Deixa eu ver O que que eu fiz Aqui Foi pouca coisa Tá Era só isso Que eu queria Seguinte gente Ó Deu pra suar Por que que eu fiz isso? Pra mostrar pra vocês Que vinte Ó Vinte minutinhos Menos de vinte Porque o começo Foi conversa Vinte minutinhos aí Menos de vinte ó Nem chegou a vinte ó Vinte Menos de vinte Deu pra fazer isso Então são Meia noite e doze Do dia dezoito E eu quero dizer pra vocês Que O mínimo É mais Se não deu tempo Pra você fazer a sua ginástica Quando você me manda A informação Poxa Eu fiz a ginástica Não deu tempo Pensa nisso Também não tive tempo Eu vou acordar amanhã Seis horas Hoje Daqui a pouco Seis horas da manhã Mas eu fiz essa aula Porque eu tava precisando Me deu vontade E postei pra vocês Tá Um beijo Bom sábado Se prepara pra bagunça Que O sábado e o domingo Eu coloco também Tá bom Um beijo Obrigado Por fazer essa aula também Tchau